Música Oi, aqui amor! Tudo bem? Gente, hoje o vídeo é só pra falar de uma coisinha que eu preciso abordar com vocês Eu tô passando... Vamos falar um pouquinho sobre o projeto Eu tô participando de um projeto Youtubers Plus é um projeto que o canal 199 criou É um projetinho simples? É um projetinho simples, mas é um projeto que tá ajudando a gente a crescer nos nossos canais Então você que tem um canal no Youtube e tá vendo que tem pouquinha gente Não tá conseguindo ali render O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Youtubers Plus e o que vai fazer? Vai ajudar a crescer o seu canalzinho aí, querido Que nós tá precisando aqui também A gente vai tá sempre um ajudando o outro Então você tá precisando de edição aí, tô vendo que a minha edição tá uma bosta Ai gente, me ajuda aqui ó Eu não tô sabendo o que eu vou fazer nessa edição Vocês podem me dar uma opinião, o que tá legal, o que tá... sabe? Então um ajuda o outro ali pra ir crescendo o canal E divulgando também o canal Porque cada um vai colocar uma lista no próprio vídeo Aliás, a lista das pessoas que estão participando desse projeto Tá aqui embaixo Vocês querem, quiserem dar uma olhadinha Inclusive o do 199, que é o administrador do projeto Tá? Então vocês vão dar uma olhadinha aqui embaixo Que tá todo o link de todos esses canais aí Pra vocês darem uma olhadinha, se inscreverem O grupo é fechado, mas você pode abordar qualquer tipo de conteúdo do seu canal Então você pode... você faz game, você faz vídeo de música Você faz vlog, você pode participar, tá? Você vai mandar um e-mail pra esse e-mail que tá aqui 199.gmail.com E pra você participar, o que você precisa fazer? Você manda um e-mail pra esse e-mail que tá aqui embaixo Aqui, não é aqui, não é aqui, é aqui E aí, o que você vai mandar? O seu Facebook, a sua fanpage, se você tiver Que é o Facebook do seu canal O seu Twitter, o seu Instagram E, é claro, o seu canal do YouTube Assim que você enviar o seu e-mail Eles vão avaliar você e vão te retornar o e-mail Te dando todas as sugestões, o que você precisa fazer Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Clique em gostei aí, se inscreva no canal E já vai lá no YouTubers Plus Já dá entrada nesse projeto que é muito legal E vocês vão conseguir divulgar o seu canal mais rápido A gente vai se ajudando Então é isso Um beijinho pra vocês Fica com Deus e tchauzinho! Um beijinho pra vocês